Gente, a mulher comprou uma cor de esmalte e eu estou mostrando para ela como a cor é bonita. Olha isso aqui. Nossa, meu Deus do céu, que sexy. Olha isso, olha isso. O nome dessa cor é Gio. Nunca vi uma cor chamada Gio, né? Eu conheço. Esse aqui é vermelho. Esse aqui não é vermelho? Não, olha a cor direito. Meu, não tem não, não, não. Tem sim, sensualizando. Sensualizando é cor? Não dá para ver. Não, não tem vermelho. Esse é vermelho. É vermelho. Não tem sensualizando, sensualizando é cor. Ó, eu vou falar um negócio para você. O cara tem que ter muita certeza na heterossexualidade dele para fazer umas merda dessas só para a mulher ver a cor, né? Olha o cantinho. Que maneiro cantinho? Espera aí. Ainda bem que eu não trabalho fazendo arte gráfica com essa precisão aqui, né? Que se fosse, não dava nem para o sal, cara. Olha. Acabou de você abrir um salão, o que você acha? Olha, olha. Jesus amado. Espera aí. Depois eu faço a mão para você pagar um pau, tá? Nossa, tá lindo. Espera aí. Cuidado, vai borrar. Isso, não vai borrar não. Esse negócio aqui faz assim, ó. É na unha. Não é na mão, é na unha. Bagulho gelado, mano. É do que bagulho gelado. Já tá frio hoje. Deixa eu ver se ficou bonita. Gente, vê se ficou bonito, gente. Espera aí, abaixa a mão e dá pra ver, tá escuro. Nossa, chama. O Léo tá odiando. O Léo tá odiando. O Léo tá odiando. Tchau. Tchau.